E chegamos ao ponto de virada de Mushoku Tensei, eu falei que esse episódio iria ser especial e não deu outra, o finalzinho dele deixou um bando dizendo desesperado ali, meu Deus, e agora o que vai acontecer ali? É exatamente essa a reação que eu esperava e o anime não decepcionou. E bom, fala pessoal, voltamos aí com mais impressões semanais de Mushoku Tensei, episódio 8, Turning Point, ponto de virada. No caso, realmente faz juiz ao título porque é um ponto que vai virar história de cabeça pra baixo, vai mudar um bando de coisa. A partir de agora, inclusive, em caso de uma pegada mais de Life of Life, com um pouco de ação de vez em quando, e agora vai virar um negócio mais focado em aventura. Como assim, Marco? Bom, não vou explicar aqui, não vou spoiler no meu propósito, mas aguardem ansiosos aí pelo que vai acontecer a partir do próximo episódio. Eu acho que vai surpreender bastante gente, quer dizer, esse episódio já surpreendeu, mas o próximo não deve ficar muito atrás. E bom, tem várias outras coisas aí pra comentar desse episódio, esse vídeo aqui vai ser um pouquinho mais longo, eu creio. De qualquer forma, se gostarem do vídeo, não esqueçam de dar um like, compartilhar, inscrever no canal e apertar aquele sininho. Pra não perder nenhum vídeo ou impressões semanais de Mushoku Tensei. E quem puder, apoia o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 300 vídeos extras. Pra quem virar membro, tem guias, top de anime, mangá, recomendações, quadro de análise técnica, quadro com conteúdo mais pesado. Já que os vídeos dos membros não são monetizados, que me dão mais liberdade pro tipo de conteúdo que eu posso fazer. E você também ganha todos os vídeos do canal adiantados, lives duas vezes por mês com perguntas e respostas, e impressões todo final de semana. Onde eu comento aí todos os animes que eu tô acompanhando da temporada, geralmente mais de 10. E o mais importante, você vai tá apoiando mais aí do meu trabalho, então quem já é membro, muito obrigado. E bom, Mushoku Tensei, esse episódio já começa focando aí no aniversário do Rudeus. Ou seja, passaram-se aí dois anos, comparado ao episódio anterior. E bom, a Aerys tá preparando um aniversário surpresa pra ele, uma festa, na verdade. Surpresa pra ele, só que tem que ser um negócio bem menor que a festa dela. Já que eles têm que mantê-lo em segredo, explicar um pouco melhor o porquê disso nesse episódio. Tem toda uma guerra entre as famílias e tal. Se descobrissem que tinha um homem da família lá, pertencente a uma outra casta da família com eles, podiam achar que eles estavam tentando um golpe e tal. Na verdade, o pai da Aerys até sugeriu esse golpe aí. Eles queriam dar. O avô também da Aerys tá doidão pro protagonista, gostou pra caramba dele. Tá vendo basicamente como o neto dele também. E tá doido pra que ele seja o sucessor. No caso da casa dos Greyhards. A mãe também explicaram finalmente por que ela tinha uma treta com o protagonista. Na verdade não era com ele em específico. O problema ali é que tiraram os filhos dela. Porque tem todo um sistema aí que lembra bastante o sistema medieval, vale dizer. Que é bem cruel em alguns pontos. Idade também lembra o mundo medieval, já que é um mundo de fantasia. Então tem a ver até, no caso, esses costumes que lembram o nosso mundo medieval. Ou seja, a idade, pra você que se considera maior de idade, não é 18 anos, é 15 anos. No caso, a partir de 10 anos, você já é considerado, no caso, uma idade boa bastante até pra casar. Ou pra armarem o casamento pra você. Então são coisas que tinha antigamente, hoje em dia não existe mais. Quer dizer, eu acho que não existe mais. De qualquer forma, a gente viu várias coisas assim nesse episódio. Inclusive, a mãe da Ares tava propondo lá que o Rudolf se casasse com a Ares já. Ou no caso, pelo menos, virassem noivos. E de fato, na idade medieval, existem alguns casos aí de crianças basicamente se casando. Mas a questão aí que finalmente explicaram o porquê ela tinha uma cisma com o protagonista é porque ela achava um absurdo colocarem outra pessoa ali que não era o filho dela pra ser criado ali como se fosse filho deles, sendo que tiraram os filhos dela. Mas ele não tinha nenhuma culpa nisso. E, bom, ela mesma começou a gostar dele com o tempo, simpatizar com ele. E aí mostra bem isso na festa surpresa lá, que prepararam pra ele. Então tem várias pessoas aí no caso a favor dele. Tem o avô lá, o vovô Greyheart, o pai da Ares, a mãe da Ares. Tá todo mundo doido pelo protagonista basicamente lá. Até porque é uma criança que se mostra muito mais madura, esforçada e tal, em vários aspectos. Não é normal, com certeza, pra idade dele. Embora nesse mundo aí você tenha esse negócio da maturidade um pouco mais cedo. Como eu falei, a partir de 15 anos você já é considerado adulto. Inclusive, falando nisso, foi uma das coisas aí que chamou atenção no episódio. Obviamente que o final chamou muito mais atenção. Mas isso aí teve alguma tensão também. Porque a Ares vai lá tentar consolar o protagonista, achando que ele tá cabisbaixo, tal, triste. Porque a família dele não pôde visitar ele. Já que o pai dele foi chamado aí pra caçar alguns monstros. Que estavam aparecendo perto da cidade. Inclusive mostrou essa parte, que eu me lembro, no mangá. Nem mostra isso. Como eu falei, é bem legal você comparar o mangá com o anime. Porque tem coisas que o mangá mostra que o anime não mostra. Mas tem coisas que o anime mostra que o mangá não mostra. Os dois se completam, praticamente. Embora o original, já falei várias vezes, seja a Light Novel. Inclusive, a gente fechou em volume 2 da Light Novel. Nesse episódio. Tem mais 4 volumes. No caso, pra esse grande arco. Pô, Mark, mas isso não era um arco? Na verdade, tem arcos dentro de arcos. E Moshoku Tensei. Eu vou explicar melhor. No caso, mais perto do final do vídeo. A questão aí, é que a Ares foi tentar consolar o protagonista. Ele falou que ia dormir junto com ele e tal. E aí ele se animou todo. Sim, é o pervertido pra variar. Se animou todo lá. Mas ele se controla. A parte engraçada é que você tem toda uma volta dele aí. Tipo, ele vai. Aí ele, opa, calma, calma. Se segura. E aí a Ares dá um aval pra ele. Ah, um pouquinho pode e tal. Ela descarregamente gosta dele. Tá apaixonada por ele. Então diz até que um pouquinho. Ele ser um pouquinho pervertido não tem problema. De novo, tá tentando consolar ele também. É uma coisa que ele só reflete depois. Mas, bom, ele exagera pra variar. E aí recebe a retribuição dele, por assim dizer. Até porque a Ares é bem mais forte que ele, luta física. Ele, inclusive, comenta isso no comecinho do episódio. Que ela tem muito mais talento pra luta física. Principalmente esgrima do que ele. Ele já é bem mais talentoso pra magia. Mas, bom, depois disso ele reflete lá sobre a coisa toda. Que ela tava só tentando, no caso, consolar ele. Porque ele devia estar se sentindo sozinho e tal. Os pais dele não puderam vir. Até no adversário dele e tudo mais. Ele não tava ligando tanto pra isso. Mas ela achou que ele tava. Então, ela não deu boa vontade com ele e tal. Tentando agradar ele. E ele faz aquilo com ela. Ele realmente se sentiu mal por isso. Inclusive, como eu falei. Isso é melhor colocado no mangá. Essa reflexão dele. No anime ficou mais curtinho. Mas ele pede desculpas a ela ali. Quando ela aparece de novo. Como eu falei várias vezes. Esse negócio aí da perversão dele. É um negócio que vai sendo trabalhado com o tempo. Vai melhorando. Mas não é um negócio instantâneo. Esse episódio. Exemplificou muito bem isso. Ele teve uns pontos ali. Que ele não é melhor não fazer isso e tal. Aí depois ela dá o aval. Ele avança. Ele não se aguenta. E aí depois se arrepende lá. Então, ele não vai ser consertado instantaneamente. Vai virar uma pessoa pura ou algo parecido. É uma característica dele ser mais pervertido. Mas vai virar uma característica bem mais controlada. Mais à frente aí na história. E bom, inclusive falando nisso. Quando ele pede desculpas a Ares. A Ares faz uma promessa. Que ele achou o máximo. Ele não esperava. Ela fala que é muito cedo pra eles fazerem isso agora. Ela tem ideia ali do que ele queria fazer. Só que aí ela fala pra esperar. Ela completar 15 anos. Ou seja. Ela aceitou ficar com ele e tal. Inclusive dormir com ele. Mas só. Quando estiver mais velha. Chegar a maioridade. No caso que eles consideram a maioridade nesse mundo. E bom, ele aceita isso. Até fala. Que vai deixar de ser um pervertido e tal. Vai no caso começar a ser uma pessoa. Toda certinha. Esperando aí. No caso pra completar essa promessa. Vai virar um homem direito. Segundo ele. E bom, muitos podem estar se perguntando aí. E a Sylph? Ele não era apaixonado por ela? Então por que agora? Já tá considerando uma vida com a Ares? Exatamente. Ele tá separado aí. Da Sylph há um bom tempo. Já fazem aí dois anos e tanto. E agora ele tá com muito mais contato com a Ares e tal. E tá gostando de gostar dela mesmo. Então ele já tá considerando a Ares aí como uma esposa no futuro. Ao invés da Sylph. Embora tenha lembrado do caso dela no finalzinho ali. E bom, mostra a Sylph um pouco mais velha agora. Inclusive a família dele. Eles focam um pouquinho neles. O pai dele lutando contra as criaturas lá. E bom. A família dele é um negócio que de novo é mais detalhado no mangá. E na Light Novel. O anime pulou uma parte importante aí. Ele pode colocar essa parte mais à frente na história. No caso só na segunda parte. Na verdade. Que vai vir aí só em julho que volta. Porque até onde falaram pelo menos. Esse anime aí vai ter 11 ou 12 episódios. E aí vai ter uma pausa de 3 meses. E aí volta. Na temporada de julho. Ou seja, vai adaptar 3 volumes da Light Novel. Nessa primeira parte. E mais 3 volumes da Light Novel. Na segunda parte aí. Que vai vir em julho. E aí completa esse primeiro grande arco da história. Depois tem mais um arco de 6 Light Novel de novo. Então o Shoku Tensei é dividido em vários arcos. Assim. Arcos enormes. Com vários sub-arcos entre eles. Primeiro tem o arco da família. É uma Light Novel só. Depois tem esse arco aí. Da apresentação da Ares. Que são mais uma Light Novel só. E depois aí vem um arco um pouco maior. É um arco de 4 volumes. Mas esse arco tá embutido no primeiro grande arco. Que tem 6 volumes. Que vai aí do protagonista. No caso desde que nasceu. Até os 13 anos de idade que eu me lembro. Mas bom. De qualquer forma. Segue a história aí. Vai mostrando vários personagens pelo mundo. Mostra a família aí do protagonista. O que vocês perderam do mangá em comparação. E da Light Novel. Bom. Mostra o momento aí. Que a mãe do Rudeus. Perdoa. O pai dele demorou 2 anos. No caso pra ela voltar a dormir com ele. Antes disso. Ele tava só sustentando a casa e tal. Podia ver os filhos e tudo mais. Mas tava dormindo inclusive em quartos separados. E inclusive não se pegou mais com a empregada também. Tava sendo fiel a ela. E aí os dois depois de 2 anos. Ele sendo fiel e tal. Acabaram lá reatando o casamento deles. Então só pra terem noção disso aí. Porque não detalham muito. No caso nesse momento aí que a representa eles. Não voltam a focar nisso. Mas bom. De qualquer forma. Começam a focar em várias pessoas pelo mundo. Todas olhando. Com ar estranho aí pra essas nuvens. No caso se juntando em cima da cidade. Onde o Rudeus tá. No caso dizem que tem muita mana acumulada ali. Mostra inclusive a mestre. Dele também olhando praquilo. Mostra um herói aí também. Eles já falaram desse herói. Que vive num castelo voador. Então tem toda uma mitologia nesse mundo aí. Que o Mushoku Tensei. Segue aí. Mostra esse também. Vai ser um personagem relevante na história. No caso ele é extremamente overpower. Vai ser já apareceu com certeza. O dragão ele vai pra cima dele. Ele nem mexe tá. E o dragão acaba indo embora. A cena ficou muito bem animada. Na verdade. O Mushoku Tensei tá esbanjando pra caramba. Em animação faz um tempo já. Não é novidade pra ninguém. Então foi até estranho. Começaram uns boatos aí. De que a produção. Tava entrando em colapso e tal. Meu Deus. Alguém já notou. Que o que teve de animação nesse episódio. Já tava no trailer. Que soltaram aí na verdade. Vários trechos. De vários episódios diferentes. Que a gente viu. Já tava no trailer. E soltaram um mês antes de sair o anime. Ou seja. Basicamente já tava com toda a primeira parte do anime. Pronta. Tá animada antes de começar a sair o anime. E a produção. Tá entrando em colapso. Sim. Tipo. É. É pra chorar de rir só. No caso o boato nem faz sentido. De tão adiantada que tá a produção desse anime. E bom. Esbanjando sem parar toda a luta. Até a luta de treino. É mega bem animada. Então essa parte do dragão. Mega bem animada de novo. Só tem. No caso coisa bem animada pra caramba. Ultra detalhada. Em Mushoku Tensei. E o pessoal querendo inventar boato. Que a produção tá colapsando. Nossa senhora. Espera. No caso tem um episódio horrível. Algo parecido. Pelo menos pra inventar um negócio desse. Mas bom. Mostraram um bando de personagens diferentes aí. E você pode tá se perguntando o porquê disso. Bom. Acredite. Todos esses personagens. Na verdade até vai ter mais. Não são só esses. Vão ter relevância. Mais a frente na história. Alguns tá bem perto inclusive. Inclusive essa garota aí também. Mas bom. A questão é que tá todo mundo cismado. Com aquela quantidade de mana se juntando ali. Em cima da cidade do protagonista. Inclusive o grande herói que eles têm ali. Que mora naquele castelo voador. Manda um dos cerros dele. Dá uma olhada no que tá acontecendo. E tá o Rudeus lá inocentemente. Testando a magia dele e tal. Mostrando o que ele pode fazer com o cajado novo dele. Que ele recebeu. Inclusive amplifica pra caramba. Os poderes dele. Que já são bem grandes. E aí aparece do nada esse cara aí. Querendo matar o Rudeus. Achando que ele é a fonte. Do que tá acontecendo ali. Mas bom. A Grizzlane defende ele. Ficou bem legal. A luta é rápida. A luta. Mas muito bem animada de novo. Faz sequências de Mushoku Tensei. Em partes de ação. São sensacionais até agora. Nossa. O anime não faz feio em nada. Então é até engraçado pra mim. O pessoal querendo inventar. Não. Tá. A produção colapsando e tal. Onde. Onde a produção tá colapsando. Tá tudo muito bem feito até agora. E bom. O cara acaba recuando lá. Depois da Grizzlane falar o título dela e tudo mais. Lá. E que não foi o Rudeus que fez aquilo. Não é o responsável por aquilo. No caso. Algumas coisas ainda vão explicar. Durante esse arco mesmo. Que a gente tá acompanhando. Mas vai ficar muita coisa em aberto. Para os próximos arcos aí. Tem muita coisa expandida nesse mundo. A história é enorme. E a gente tá no comecinho dela ainda. Bem no comecinho. Mas bom. A grande virada aí. É que do nada. Esse negócio explode. Dessa explosão maluca. E a Grizzlane começa a correr. Tentar ir até o Rudeus. E a Ares. Mas nem chega neles. E aí o Rudeus vai correr. Mas a Ares fica pra trás ali. Ele vai. Pra senhora ela proteger ela. E. O que aconteceu? A gente não sabe. Tipo. Deu aquela explosão maluca ali. E você. Que que é isso? Tipo. Como ele termina assim? Pois é. Então você não tem a mínima ideia do que aconteceu ali. E essa é a parte legal. Que deixa muita gente desesperada. A ponto de correr aí. Pro original. Seja Light Novel ou Mangá. Eu vi um bando de gente que não aguentou. E foi lá. No caso pro Mangá. Pra saber pelo menos o que acontece logo depois daquilo. Eu achei. Que eles foram bonzinhos. Tudo bem que te deixa. Muito curioso. Mas se mostrasse o que acontece. No caso logo depois. Te deixaria muito curioso. Igual. Mais curioso até. Talvez. Então esse ponto aí. Não é à toa. Que o episódio tem esse título aí. De ponto de virada. É realmente uma virada na história. Vira tudo de cabeça pra baixo. E muda a dinâmica da história. Era um negócio mais focado em Slice of Life. E agora vai pra um negócio. Mais focado em aventura. Tem muita coisa aí. Que eu acho que a maioria não espera. Que vai acontecer mais pra frente na história. De qualquer forma. Adorei o episódio. Superou até as minhas expectativas. Em vários momentos ali. A animação. E agora eu tô bastante curioso. Pra ver as reações que o pessoal vai ter. A partir do próximo episódio. E bom. É isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo. Dêem like. Compartilhem. Se inscrevam no canal. Quem não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Vídeo.